Ah, não, 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 não. Você que é iniciante na cozinha, você que cozinha mas não sabe fazer uma muqueca, e você que sabe fazer um muqueca e quer saber outros ingredientes, outras receitas, esse vídeo é pra você. Então galera, no vídeo de hoje vai ser uma muqueca hiper fácil, barata, fácil de encontrar, e o peixe será a curvina. Por que a curvina, galera? Porque a curvina é um peixe barato, fácil de encontrar, pega tempero fácil, pouca espinha e bastante sabor. Então vamos lá pro ingrediente. Você vai utilizar 2kg de peixe em postas. Se você quiser fazer uma receita menor, é só diminuir os ingredientes proporcionalmente também. Eu utilizei a curvina, mas a receita serve pra qualquer tipo de peixe. 2 limões, 4 dentes de alho, ou 1 colher de sopa de alho moído, cominho, 2 tomates, 2 cebolas, 2 pimentões. Utilizei o pimentão vermelho pequeno e o pimentão verde todo. O amarelo usei só a metade. Você pode fazer também com 2 pimentões verdes, que não tem problema. Tempero verde. Utilizei o coentro e a cebolinha. 3 pimentas dedo de moça. Essa pimenta não arde, mas dá muito sabor. 200 ml de leite de coco. Use de preferência aquelas com garrafa de vidro. Eu acho mais saboroso. 1.5 xícara de azeite de dendê. Camarão fresco. É opcional, mas dá um gosto a mais na moqueca. E a azeitona é opcional, porque tem muita gente que não gosta. Eu gosto. E pode ser com caroço também. Então galera, depois dos ingredientes, inicialmente a gente tem que marinar o peixe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o limão no peixe. O sal. E o cominho. Depois de você temperar o peixe, você vai ter que deixar descansar por 30 minutos. Então galera, para adiantar o nosso lado, a gente já deixou temperado, já marinado. E agora vamos direto para a moqueca. Primeiro tempero da moqueca, você vai separar cada unidade dos ingredientes. Tomate, cebola, pimentão e pimenta dedo de moça. E cortar em picadinho. O primeiro tempero será em picadinho. E o segundo tempero, que vem depois de inserir o peixe, vai ser em rodela. Então galera, inicialmente vamos jogar o azeite. Jogar o azeite. Jogar a samba. E aí galera, eu vou colocar uma colher de alho picado. Mas é equivalente a 3 a 4 alhos cabelo de alho. Esperar dourar para depois agarrar os outros ingredientes. Então agora esperou dourar, pimentão. e aí e aí e aí e aí e aí Colocar o fogo. Colocar o fogo. Colocar o fogo. Colocar a pimenta. Deixa o dedo de louça. É só para dar um cheiro. Colocar o fogo e o fogo. Colocar a pimenta. Colocar para o fogo. Colocar o fogo. Colocar o fogo. Colocar a pimenta e a pimenta. E agora eu vou jogar uma garrafinha. 200 ml de leite de coco, meia xícara de leite de quimbo. E agora eu vou tampar e esperar dar uma fervura. Galera, esperou e feriu um pouquinho, já começa a colocar os ingredientes em rodão. Para já pegar um tempero. Montando devagarzinho. Montando devagarzinho. É um pouquinho de peixe verde. da outra tampada e esperar a feijura de milho da uma mexida para tirar as coxas que estão no fundo, dá uma mexidinha, sempre bom agora deu uma mexidinha, botei mais um pouquinho de coco, um pouquinho de sal e agora a cereja do bolo, os camarões, vou colocar arrumadinho, o camarão tem que ser depois mesmo porque se não se colocar durante a fervura com peixe pode ficar emborrachado quando a gente ver que eu ia ficar no máximo, vou colocar um pouco ae, vou colocar um pouco ae e agora eu vou colocar um tempo e chato, ae e agora eu vou colocar o movimento daquilo, E agora deixar mais uma vez estampada Vamos ver se está o ponto aqui Olha galera, já está branco Está ao ponto de desmanchar já Então vou dar uma irrigada Já está com o nosso peixe Mais um pouco de tempero verde Está pronto o nosso peixe E aí 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 Tchau.